Então galera, quanto que custa abastecer no Chile? Seu destino está à esquerda. A gasolina que está marcando 13 mil pesos chilenos. 1.347 É, ainda bem que eu tenho alguém para me corrigir aqui, cara. Eu ia falar 13 mil. É que aqui, cara, é... Qualquer coisinha é... Vai milão, né? 1.347 De baixo deve ser diesel, né? 11... É... 1.132 Cara... Não está muito diferente não, ó. É... 8 pilota, né? 1.347 8 reais? Uma versão de 1.75, né? Aham. 7 reais e 70 8 reais 7 reais e 80 para abastecer 1 litro, né? A gente está com... Um pouco para baixo do meio do tanque. Vai ter que deixar. E como a gente está no meio da correnteira astral, não tem posto aqui, né? De fácil acesso. A gente vai ter que completar. Então assim, eu imagino que vai dar uns... Olha... Eu acho que vai dar uns 25 litros, tá? Faz aí a conta. 25 vezes 18. Ou 7,80, né? E... 195 reais. No Brasil eu encho o tanque com 200 e pouquinho, né? 230, depende... Porque está abastecendo por 3 reais o litro, 3,50 litro... E eu acho que eu peguei a fila mais longa ainda. Bem orelha seca, né? Tem 3 carros aqui e agora tem 2 carros e 1 moto. Acho que... Vou ficar aqui agora também. Deleva esse carro e parece que... Eu estava faceiro aqui, né? Porque eu estava com a gasolina da Argentina ainda. Espero que não dê problema. Misturar também esse treco aí. Bem que o palio se coloca água ele anda aí, né? Quer dizer, ali é flex, né? Então não dá para colocar álcool. Coisa só para não pôr a coisa errada, né? É, eu vou combinar. Vou falar com ele mesmo. Teve um cara de motorhome que... Ele colocava diesel de S10. E aí colocava diesel normal no motorhome dele. Como só apareceu um monte de luzinha lá para ele. Todos os carros aqui abastecendo são do Chile mesmo. Ninguém é estrangeiro, somente eu, brasileiro. É gasolina. Gasolina, gasolina. Por que o seu medináfito então, né? Pois é. Olha eles vendem águas desvirilizadas, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó. Esse cara abaixo está sendo. Ele está vestido com uniforme e parece aquele cara da Fórmula 1, né? A gente passou num outro posto lá, que era só um... Era somente o... não tinha nada de recepção, assim, né? Somente o... a bomba. O tamanho desse posto aqui, ó. Meio pequeno. E aí... Tuque mesmo fazia abastecimento. No Brasil é... É sempre obrigatório, tem um frentista, né? Pelo menos eu não conheci nenhum lugar no Brasil que tenha... Opções de você abastecir sozinho. Aqui no Chile eu achei. Nos Estados Unidos é muito comum. Pelo menos eu quis se ver. No YouTube ou em filme. 16 mil é uma desmenilizada grande. É de 5 litros. É lá 4.400 pesos. 4.400 pesos. Quanto que dá isso aí? Cara, viajar no Chile é um pouco mais caro, cara. Bem mais caro. Porque a gente paga quase... Acho que uns 40% a mais do que no Brasil. A gente pagou 16 mil pesos lá, né? Não? Não? Não foi 16 mil pesos, sei lá o que você diz. É de 100 reais. 7 mil, acho que foi. Não, a gente paga uns 20 mil, né? Não, a gente paga uns 25 litros lá. Não, a gente paga mais. Vamos ver quanto vai dar essa facada aí. Ainda mais tem a taxinha da maquininha, né? Tem. Acho que é proporcional. Aquela vez do... A média geralmente tem lá de 13,23 pesos chilenos. Deu dois reais e pouquinho, né? Vamos ver agora como vai ser aí. aqui. Com licença. Pensando por aqui. Com licença. wanna? Vai Überras? Óquita, pode deixar os comentários. . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.